Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Tavares, sou líder do Campus Online, da Igreja da Cidade Online, aqui na Igreja da Cidade, e eu vim trazer para vocês a continuação ali do nosso estudo de GDC. Mas antes, eu gostaria de ler o nosso devocional, o devocional que toda a igreja está lendo, hoje no dia 3 de abril, o tema é o poder da bênção. E o versículo está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 16, que fala assim, Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. O que é interessante aqui, o tema o poder da bênção. Jesus está mostrando o que ele gosta de fazer, ele está fazendo ali exatamente o que ele gosta de fazer, que é receber as crianças, abraçar, cuidar, abençoar. E o que a gente vê nesse contexto também é que os religiosos da época, eles não aprendiam com as crianças. E Jesus mostra ali que as crianças, ele tira todo o impedimento, todo o impedimento das crianças chegarem até ele, e ele pede para que os discípulos façam isso também, para que deixem vir a ele as crianças. E o nosso papel é também abençoar aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Não existe uma pirâmide onde você está no topo e outra pessoa esteja no topo que só ela pode abençoar. A verdade é que somos todos filhos, e o poder da bênção mostra isso para a gente, que nós podemos aprender com as crianças, com os mais velhos, nós estamos todos aqui juntos aprendendo. Então, que nesse devocional de hoje, eu não sei qual é o dia que você está vendo esse vídeo, mas no devocional de hoje, que você aprenda realmente a abençoar os outros, a usar suas mãos para abençoar outras pessoas, e também, caso seja necessário, denunciar abusos e proteger as pessoas. Porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos cuidar. E como filhos amados e abençoados, essa é a posição que nós precisamos ter, de cuidar, de abençoar, de liberar uma palavra, mas também estar pronto para receber essas palavras, essas bênçãos, independente de qual seja a idade das pessoas que estão nos abençoando. Ok? Então, vamos começar aqui com o nosso estudo da semana, que tem o título de A Paixão Sacrificial do Senhor. Então, você que está acompanhando aí os estudos, sabe que a gente está numa semana de jejum de carne vermelha, estão acontecendo as casas de paz, e durante essa semana nós temos o Alto de Páscoa acontecendo também presencialmente aqui na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e também online. Então, se você está longe, não se preocupe, a gente vai transmitir todas essas apresentações. Ok? E não deixe de compartilhar, de chamar as pessoas para assistir o Alto de Páscoa. Então, já entrando aqui no nosso estudo da semana, A Paixão Sacrificial do Senhor, Mateus 22, versículo 36 a 40, vai falar assim, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas buscam aprovação de diferentes formas. Nós temos as redes sociais e diferentes redes sociais, onde nós temos curtidas, amei, até as redes sociais profissionais, elas têm algumas reações ali, que são buscadas pelas pessoas. Então, mesmo tendo essas diferentes redes sociais, com diferentes focos, seja profissional, seja para mostrar vídeo, áudio, seja o que for, todas elas, de alguma forma, a gente acaba buscando aprovação. Então, a gente busca ali os comentários, busca as curtidas, busca, de alguma forma, uma visibilidade e aprovação das pessoas que estão vendo. E isso acontece muito antes das redes sociais. Nós temos esse comportamento de buscar essa aprovação, seja do chefe, seja de parente, seja de pessoas que a gente admira de alguma forma. E muitas vezes nós nos sentimos cansados, nós buscamos essa aprovação e ficamos realmente vazios, porque, na verdade, a aprovação e quem realmente nos aprova de uma forma que nos completa, é o Senhor, é Jesus mesmo. Ele que morreu e sacrificou-se por nós. Então, ninguém melhor do que Ele para cobrir, para encher essas lacunas que nós temos como seres humanos. Então, durante esse tempo aqui, a gente vai aprender um pouco sobre esse amor sacrificial de Jesus, esse amor que realmente transformou a história. Então, durante toda essa semana, a gente tem o Alto de Páscoa, onde a gente conta essa história de amor. Mais uma vez, eu vou falar para você assistir. Todos os dias, a gente vai ter algumas informações diferentes da celebração lá no online. E não deixo de convidar as pessoas para ouvirem, para que elas possam ver esse amor e esse cuidado. Muitas vezes, a gente lê na palavra e ainda não fica tão próximo. Quando a gente consegue ver uma interpretação como essa, existem alguns filmes, séries que nos ajudam a compreender, mas, por meio da arte, a gente consegue glorificar o Senhor. E hoje, nesse estudo, a gente vai aprender junto que foi por amor sacrificial que Jesus, primeiro, Ele se entregou por completo. Então, a gente tem lá em Mateus, capítulo 26, versículo 1 a 5, que fala assim, Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, foi por um amor sacrificial que Jesus se entregou por completo. Existia ali todo um trabalho para pegá-lo. Não vamos fazer durante a festa, para não dar problema ali com o povo, para que não haja tumulto. No fim, era para pegá-lo mesmo. Era para matá-lo, era para destruí-lo. E aí, a gente tem aqui um Jesus que não abre mão disso. Ele se entrega mesmo por completo. Ele sabia de todas essas coisas. Ele sabia que tinha toda essa trajetória para ele passar. E durante toda essa trajetória, Jesus mostra qual é o seu caráter. De que realmente ele não foge da responsabilidade. Ele não foge da missão dele. Que é se entregar para que a gente tivesse vida. Que é morrer no nosso lugar, para que a gente tivesse vida eterna. Então, ele mostra um caráter perfeito, puro, livre. E livre, principalmente, de qualquer egoísmo. Porque ele não pensa sobre ele. Ele não fala sobre ele. Ele fala sempre sobre o Pai. Ele sempre mostra que o caminhar dele, a vida dele, foi para que a gente tivesse vida em abundância. E ele tinha clareza e segurança sobre isso. Não há dúvidas de que Jesus sabia o que estava fazendo. Então, foi por amor sacrificial que Jesus se entregou por completo. O outro ponto é, foi por amor sacrificial que Jesus sofreu e humilhou-se. Não foi fácil. A gente vê lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 38 ao 39. Disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, Jesus, ele sofreu também. Ele não estava alheio às dores. Ele sabia o que era realmente a dor do chicote, a dor de ser negado pelo discípulo, amigo, próximo. A dor de ser traído. Talvez você possa pensar, ninguém entende minha dor, mas Jesus sabia. E o amor sacrificial dele é exatamente esse, que entende completamente o que a gente sente. E esse amor, essa entrega sacrificial de Jesus, nessa entrega sacrificial de Jesus, ele sofreu e humilhou-se. Então, ele não estava alheio à dor. Ele realmente demonstra que ele sofreu nesse caminho. Mesmo estando convicto, mesmo entregando por completo, ele não deixou de sofrer. Ele não deixou de sentir dor. Outra coisa que a gente vê aqui, que o amor sacrificial de Jesus, que foi por amor sacrificial de Jesus, nosso terceiro e último ponto. Morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele não merecia morrer. Mateus 27, 50-54 vai falar o seguinte. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Jesus foi condenado injustamente. Ele morreu no nosso lugar. Ele não deveria ter morrido. Mas ele não morreu simplesmente. Ele morreu de morte de cruz, injustiçado. Ele foi exposto. Ele realmente sofreu não só dores no seu corpo, mas eu acredito que ele se entristeceu. Ele chorou. Quantas vezes a gente vê, né? Quando acontece ele com Lázaro, Jesus chora. Então ele tinha sentimentos e ele morreu no nosso lugar. Nós merecíamos a morte, mas ele morreu no nosso lugar. Ele é nosso Senhor e Salvador que está disposto a tomar o nosso lugar para que a gente não sofra, mas que a gente tenha a vida eterna. Então isso já está consumado. Isso já aconteceu. Ele já morreu. Ele já morreu e já ressuscitou. Jesus, ele nos salvou. Nós temos vida eterna porque ele nos salvou. Ele morreu no nosso lugar. Então para a gente concluir aqui, está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Vai falar o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Então, nós aprendemos aqui que o amor sacrificial de Jesus é um exemplo. E nós precisamos não só lembrar que Ele morreu por nós, Ele sofreu, Ele tinha plena consciência sobre isso, mas Ele nos ensina que vale a pena entregar-se de forma completa por Ele, que vale a pena servir ao próximo e amar ao próximo. Então, para a gente colocar aqui de reflexão, para a gente finalizar, você já parou para pensar, para refletir sobre esse amor sacrificial de Jesus? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, mas pare para pensar um pouquinho sobre isso. Tudo o que Ele passou na pele, no nosso lugar, tudo o que Ele sofreu, como você acha que isso impacta a sua vida? Isso tem impactado a sua vida quando você pensa? Para um pouquinho para refletir sobre isso. Para a gente orar também. Vamos agradecer a Jesus pela entrega dEle na cruz. Então, vamos colocar isso como oração. E pedir discernimento mesmo, para que Ele alinhe o nosso coração, o coração dEle, para que as nossas decisões sejam mais parecidas com a dEle, para que a gente seja mais parecido com Ele. Então, para a gente aplicar também. Separa um tempo dessa semana para colocar em prática aquilo que o próprio Deus nos ensinou, de amor sacrificial, que é dedicar tempo de qualidade para alguém. Então, pensa aí na sua lista, quem você pode falar, quem você vai mandar mensagem, para dedicar um tempo. De repente, você pode chamar e convidar para o Alta de Páscoa essa semana. Não perde essa oportunidade, de verdade. E para a indicação aqui, mais uma vez, o Alta de Páscoa essa semana, seja online, seja presencial, aqui na Igreja da Cidade, no Campus Colina, em São José dos Campos. Convide as pessoas, participe. Tá certo? Então, que você seja muito abençoado, assim como eu fui com essa mensagem. E se essa é a primeira vez que você está aqui e ainda não tem um GDC, tem um link aí para você entrar e participar de um GDC. Com certeza tem um GDC te esperando ali, algumas pessoas prontas para te receber. Tá certo? Então, Deus abençoe e até a próxima.